O André já percorreu boa parte da América do Sul com um skate movido a gasolina. Depois do sucesso na aventura, resolveu experimentar novas maneiras de ir de um lugar para o outro. Que tal skate elétrico? Ou uma patinete elétrica? Na verdade, eu estou experimentando essas novas formas de locomoção. O mundo, eu acho, carece. A gente está no momento agora de viver uma mobilidade urbana, porque esses engarrafamentos de hoje em dia, o calor, as pessoas, eu acho que elas precisam cuidar mais da saúde também. O planeta carece dessa ação. Você também consegue pegar um patinete e ir na padaria comprar um pão. E você também consegue ir para a sua academia ou para a faculdade, utilizando um veículo mais sustentável, que na verdade vai ajudar o planeta nessa questão da poluição. Por exemplo, eu vou ao supermercado com um patinete, por exemplo. E eles são altamente dobráveis. Você dobrou, colocou dentro do carrinho, fez suas compras e depois foi para casa. Você chegou para estacionar, aí não tem vaga. Você entra em qualquer lugar, você coloca lá no cantinho e é super silencioso, enfim. E ele mostra que dá até para andar um trecho de patinete e outro carregando um novo meio de transporte dentro do ônibus. Ah, e tem até celebridades nessa, viu? Olha esse vídeo com o campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, de patinete elétrica, fazendo o que ele mais gosta, ultrapassando um colega. Esse aqui você pode colocar ali na rua, junto com os carros que você é, uma moto. Uma moto elétrica. Então eu queria convidar você para dar um rolê aqui nessa criança aqui, nesse patinete. Mas eu não preciso de uma habilitação de motociclista para fazer isso? Ah, isso é uma coisa muito importante a ser colocada. Nenhum desses veículos aqui requer habilitação, nenhum tipo de regulamentação, documentação, nada. Se apertar esse botãozinho aqui, aí ele chega a 70 quilômetros por hora. Mas como iniciante, vou bem devagar e ainda me atrapalho. Ah, dá um pouquinho de medo, mas acho que com a prática vai bem. É, não são brinquedos, viu? São meios de transporte alternativos. E aí, eu vou te dar um rolê aqui. E aí, eu vou te dar um rolê aqui. E aí, eu vou te dar um rolê aqui.